Chegou aqui no conselho tutelar, quem atendeu esse caso foi o conselheiro Anderson Henrique, conhecido como Japa. Até o presente momento, o conselheiro não fez nada, sequer o exame determinado pela polícia. A polícia civil determinou que fosse feito um exame no Instituto de Polícia Científica. Que esse exame fosse feito, que o conselho tutelar acompanhasse o exame, o requerimento. Está aqui no conselho, estava engavetado, olha a gravidade. E a conselheira plantonista de hoje, a doutora Luciana Souza, ela está com o documento em mãos, ela não pode mostrar, só pode mostrar a capa. Mas o documento estava engavetado, não foi tomada nenhuma providência, a menina não foi ouvida, a menina não foi levada para fazer o exame. Os pais da menina não foram ouvidos, ou seja, o conselheiro Anderson Henrique, conhecido como Japa, não tomou nenhuma providência. O pessoal aqui que trabalha, todo mundo assustado, a própria conselheira que está no plantão, decepcionada com a situação. Quer dizer, a senhora chegou hoje, tomou conhecimento através da gente da Arapuã. Foi sim, foi sim. Eu sou suplente, estou assumindo 15 dias no lugar do conselheiro Fábio Henrique. E comecei ontem e hoje soube através de vocês esse procedimento, procurei saber, mas não tem nada, porque aqui tem que colocar no grupo, para todo mundo tomar conhecimento. Fiquei surpresa, chocada, porque isso é muito grave. E a delegada disse até que a menina já tinha ido fazer o exame, a delegada, doutora Bárbara, que nem sabe que o processo estava engavetado sem nenhum encaminhamento. Não, porque encaminha para os órgãos competentes, né? É o Conselho Tutelar, é o CREAS, e aí o Conselho Tutelar, ele é um órgão encaminhador, requisitor de serviços. Então, aqui não foi feito, não tem nada. Não foi oficializado nenhum órgão. Não foi encaminhado para, qual seria os passos? Encaminhar a menina para o CREAS, para o serviço especializado, para ela ser ouvida, para ela não ser revitimizada, né? Não ter que estar falando com todo mundo, a gente tem que ter esse cuidado, já baixa as agressões que ela sofreu esse tempo todinho. Para não ser exposta. Para não ser exposta, e quando chegar no órgão que deveria proteger e efetivar e garantir o direito, nós temos mais violação de direito. Então, isso é indignação total. Tem alguma punição para o Conselheiro que pratica esse tipo de prevaricação, de negligência? Com certeza. Prevaricação é crime, né? Código Penal. É passivo de perca de mandato, né? Porque um caso desse tipo é para uma pessoa dessa não fazer parte. Um caso gravíssimo, uma criança de 10 anos, violentada pelo próprio pai. Uma criança violentada pelo próprio pai, aonde o Conselheiro, ele garante e efetiva direitos, e o Conselheiro não fez absolutamente nada. Eita, é moído, é moído, é moído. Mas vamos agora para algo diferente. Que é dormir bem.